SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexa um pum Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexa um pum Mais uma que explodiu Isso aqui não é macumba, não se assusta